O meu destino é o mundo O meu destino é o mundo Minha alegria Inverno em pleno verão Minha tristeza Se chama solidão Solidão E no outono O meu amor te espera Com beijo e sabor cereja Cereja da primavera Ai meu amor Beijo e sabor cereja Beijo e sabor cereja Beijo e sabor cereja Meu amor, o meu destino é o mundo O meu destino é o mundo O meu destino é o mundo Minha alegria, inverno em pleno verão Minha tristeza, se chama solidão Solidão, e no outono O meu amor te espera Com beijo e sabor cereja Cerejas da primavera Ai meu amor, beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cereja Meu amor, beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cereja Meu amor, beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira